Hoje é dia de gastar gemas galera, hoje é dia de gemar tudo no Brawl Stars Pra gente conseguir o nosso primeiro personagem lendário Será que a gente consegue? Cara, sinceramente eu não sei, mas que eu vou gastar muita gema pra conseguir ele Ah, isso eu vou nesse vídeo E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, antes de começar o vídeo, eu vou falar um pouco sobre o OneFootball galera Isso mesmo, OneFootball que você tá vendo aí do lado na tela galera É um aplicativo muito top, é uma rede social para o seu time do coração, isso mesmo Você vai poder acompanhar tudo do seu time do coração Eu vou selecionar aqui o meu time, o meu time do coração, o Coringão Vou ali colocar as notificações em push, em ok, porque eu quero receber todas as notificações do timão Quando ele jogar, com resultados, com tudo sobre ele, twitters, tudo cara Aqui nós vamos seguir todas as campanhas e amistosos, disputas aí de torneios, brasileirão, Copa Sul-Americana Tudo que ele estiver jogando, eu vou receber aqui no meu celular, de uma forma tranquila Ele vai me avisar tudo cara, é muito top E aí eu começo a seguir e cara, você vai ter aqui todas as informações realmente sobre futebol E aí você tem também sobre o que você tá seguindo, que no caso é o Coringão Então você tem ali as campanhas no Brasileirão, tem todos os jogos que aconteceram nas rodadas Tem a tabela, tem as notícias do meu time e também de outros times As transferências, tem de tudo galera, tem de tudo Cara, é muito top e aqui você vai conseguir acompanhar todos os tweets, inclusive, do seu time do coração Cara, então faz como eu, baixa o OneFootball agora E galera, não esqueça, o link do OneFootball tá aqui na descrição Primeiro link da descrição, clica lá, já baixa o OneFootball e acompanha o seu time do coração Como eu vou acompanhar o Coringão, beleza? Então vamos lá, bora pro vídeo É isso aí galera, já estamos aqui no Brawl Stars pra vocês E vamos começar aí a doideira Olha, vocês já viram ali que eu não tô pra brincadeira Tô com 900 gemas ali já E vou abrir vários cofres, vários boxes, né, que eles falam E eu tô atrás aí do meu primeiro personagem lendário, eu não tenho ainda Então eu tô aqui atrás dos dois personagens lendários E claro, eu gostaria muito de ganhar a Piper, que vocês estão vendo aí Também gostaria de ganhar o Bo, que são apelões demais, cara Acho, cara, não sei, mas eu acho que eu tô mais afim de ganhar o Bo e a Piper Do que até os personagens lendários Mas, é claro, com 90, com 900 gemas Eu quero ganhar todas essas últimas, esses últimos personagens que faltam, né Então vamos torcer Mas antes, galera, como vocês sabem, vale muito a pena Até eu indico pra vocês É o seguinte, antes de tudo Comprem essas duas ofertas, galera Essas duas ofertas Você tem 7 dias por 50% a mais de grana E também, você tem ali, é, duas vezes Multiplicado por duas vezes O que você ganhar em ouro Nos próximos mil em ouro Então, cara, você ganha muito Colocando essas duas opções também, galera Beleza? Então vamos lá, agora vamos começar Temos 830 830 gemas Dá pra comprar 83 boxes 83 cofres pra vocês Agora, aqui no Brawl Stars Então vamos lá, vamos começar agora Em busca dos nossos personagens perdidos Vamos lá Começando agora Confirmando E vai Primeiro ali, primeiro ali Foi Elixir, beleza Elixir, né, galera Elixir é de lei A gente acaba gastando também Então vamos lá, né Vamos torcer pra ter mais Vamos lá Vamos abrir aqui, tem 83 pra abrir Então vai ser louco realmente Mais um Elixir Beleza Normal, acontece E Elixir é muito bom pra evoluir as cartas, né Então vamos lá Ó, duplicamos o Dinamike Beleza Mais um aqui Vamos abrir mais um Duplicamos o El Primo Beleza Vamos mais um aqui na sequência Sem enrolações, galera Aqui no canal Bruno Clash Mais Elixir Mais um aqui Vamos mais um aqui Cara, eu quero um personagem lendário Ou um que eu não tenho Um épico ali Muito top Ou a Piper Eu queria muito a Piper, cara Vamos lá Mais um aqui E vamos ver aí como vai tá Cara, tap, tap Brock Duplicamos o Brock de novo Vamos lá A gente vai conseguir alguma coisa Não é possível, mano É o Primo Da última vez eu consegui algumas coisas muito tops, cara Vamos lá Vamos mais aqui Dois Elixir Aí já melhora Dois Elixir já melhora ainda Beleza Show de bola Vamos lá Tem muito ainda pra abrir Elixir Vamos lá Vamos mais aqui Mais gemas Mais gemas Beleza Elixir também Mais geminhas Mais geminhas Vamos lá Não é gemas Aqui é cristal Mano Mais dois Mano A gente já consegue comprar Um personagem Épico Então a Piper Ou o Bo Tá garantido Mas não vamos comprar agora Por quê? A gente não sabe De repente a gente ganha ele Então não vamos comprar agora não Vamos lá Elixir Um Elixir Beleza Vamos lá Mais um Mais um baú Mais um cofrinho Baú Eu sempre falo baú, né? Jesse Beleza Vamos lá Vamos lá Mais um Colt Mais um Mais uma fichinha, né? E vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Nita Beleza Mais uma fichinha Show de bola Vamos que vamos, manos Vamos lá Elixir Vezes dois Tá Elixir vezes dois É bom, cara É bom Bom, vamos lá El Primo Beleza Mais um aqui Tapi, tapi Vamos Nita Beleza Nita aqui Duplicamos de novo Beleza Vamos, vamos, vamos Nós vamos achar, cara Nós vamos achar Não tem jeito Cara, vamos lá Nós vamos achar Não tem jeito Nós vamos conseguir sim Com certeza O Brock Beleza Duplicamos de novo Cara, eu tenho esperança Brock de novo, cara Duas vezes seguidas É osso, hein? Vamos lá, vamos lá, galera Vamos lá Jesse, beleza Não deu Vamos lá Vamos que vai Vai rolar, cara Vai rolar a certeza El Primo Vamos lá Mais um Mais um Brock, mano Quem, quem, mano Quem acredita Já vai comentando aí embaixo Coloca aí Eu acredito Hashtag Eu acredito nos comentários E aí Pra ver Pra você mostrar Ó, duas Duplicadas ali Pra você mostrar a força aí E mostrar que você tá confiando Que eu vou conseguir um personagem Que eu não tenho ainda São quatro Que eu posso ganhar Então É possível que eu ganhe, mano Vamos lá Vamos tentar Vamos tentar Da última vez Da última vez Eu ganhei no finalzinho, mano Mais dois Cara, o bom é que eu tô conseguindo juntar muitos chips E com isso eu posso comprar os dois ali Os dois épicos Quem sabe, né, mano Falta pouco aí Falta pouco pra comprar dois épicos Brawler Conseguimos o bom, mano Conseguimos o bom, mano Conseguimos o bom, mano Desbloqueamos o primeiro Brawler Top Que eu não tinha, mano O bom Show de bola, mano Agora vai ficar zica o negócio, mano Porque esse bom É muito forte, realmente É muito forte, realmente Eu vou usar bastante Cara Desbloqueamos um já Então Já valeu a pena Tá muito top Vamos Ó lá o bom Mano, mano, mano Cê é louco, moleque Eu vou evoluir ele depois também Cês vão ver, mano Bom, vamos lá Vamos continuar aqui Que tem chance de continuar E tentar pegar a Piper Agora a meta é a Piper, mano De qualquer forma A gente já conseguiu ela Porque se tudo der errado Eu compro ela Nossa Cinco de Elixir, mano Cinco de Elixir É muito bom, cara Tô com vinte ali de Elixir, mano Já Muito top, mano Dá pra evoluir bastante, mano Show de bola Tô curtindo essa abertura, cara Tô curtindo a abertura Não tenho do que reclamar Tá muito bom Vamos lá Mais uma vez aqui Vamos que vamos Mais um Elixir Vamos lá Tem mais quarenta e seis baús pra abrir Vamos que vamos Elixir vezes dois ali também Beleza Tá só aumentando o Elixir, cara Show de bola Até prefiro que venha Elixir Do que venha Brawler repetido Então Mete Elixir aí, cara Mete Elixir aí Coloca aí a hashtag Eu acredito E vamos ganhar aí O máximo possível de Elixir E Se possível aí Um lendáriozinho Seria muito bacana, né, cara Um lendáriozinho Seria muito épico, mano Vamos lá Vamos lá Jesse, beleza Duplicamos a Jesse Beleza, beleza, beleza Nossa Meu Deus do céu, mano Dez Elixir, mano Dez Dez Nada mais Mano Nunca vi isso daqui, cara Dez Elixir Dez Elixir, mano Cara Isso aqui equivale a um lendário Praticamente, cara Porque, mano Dez Elixir É muita coisa, cara Bom Beleza Show de bola Já tá valendo demais Olha isso, mano Trinta e oito Elixir, mano Cara Dez Elixir, mano Ganhei dez Elixir Bom, vamos lá Que tem muito cofre ainda pra abrir Jesse, beleza Vamos que vamos Vamos que vamos Mais um Elixir E vamos lá, né, rapaziada Vamos que vai dar Vamos que vai dar Pouco Beleza Mais dois Chips ali também Vamos lá Coach Beleza Vamos lá Vamos mais um aqui Brock Beleza Eu confio Eu confio, galera Vai vir alguma coisa boa Não é possível Já veio duas coisas boas, né Mano Tem que vir Tem que vir uma carta lendária Um personagem lendário, moleque Tem que vir um personagem lendário, mano Duplicamos ali Tá muito Mano Tem muito Nossa Cinco Cinco Elixir, mano Que show, mano Esse de cinco Elixir Equivale a um Épico Uma carta épica Aquela de dez, cara Eu nunca tinha visto ainda, mano Não tinha visto em nenhum lugar E ela equivale a lendária, mano É muito top, mano Equivale a essa daqui, ó Tanto que o fundo é igual, tá ligado É fundo da lendária Bom, vamos lá Vamos continuar Tem mais trinta cofres pra gente abrir Vamos lá Um Elixir Beleza Vamos lá, vamos lá É o primo Vamos lá de novo Mais um Mais um Brock, beleza Vamos lá Mais um Mais um Cinco de Elixir Boa, mano Cinco de Elixir Tá muito bom isso aqui, cara Eu não posso nem reclamar, mano Eu não posso nem reclamar, mano Tô ganhando muito Elixir Tô ganhando cartas Bacana Ganhei uma carta bacana Ganhei um Elixir É lendário, praticamente Uma carta de Elixir Lendária, praticamente Né, mano Cara, tô com mais de cinquenta De Elixir, mano É muito Elixir, mano Nita Beleza E já posso comprar, né A Piper Então sem ela Eu não vou ficar nesse vídeo Porque eu consigo comprar, né Então vai ser muito bacana Com certeza Mais dois Elixir Muito top, mano Muito show Tá só acumulando Elixir, mano Muito bom Se não Cara, se não for pra vir Uma carta Um personagem que não tenha Que vem Elixir É melhor ainda, cara Vamos lá Elixir, boa Boa, Elixir É bom porque aí eu melhoro Os meus personagens, entendeu Essa é a ideia Tá, vamos lá Colt E chegamos à marca de cem Cem fichas aí Pra poder comprar Por exemplo A Piper Só que vamos esperar Pra ver se a gente ganha ela De repente, né Que aí a gente junta Pra comprar um lendário Então vamos lá Vamos lá Vamos ver aqui Tem mais alguns cofres Pra abrir Tá acabando Mas tá Falta só quinze Mas Tá acabando Tá acabando Vamos lá Mas dá tempo ainda, cara Dá tempo ainda, cara Jesse, beleza Mais uma fichinha Vamos lá Mais um Barley 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 Boa, show E vamos lá Mais um aqui Tap, tap Poco Mais duas fichas Beleza Vamos lá Mais um aqui Elixir Boa Essa eu gostei também Elixir Bom Beleza Ricochete Tá Duplicou ali de novo Beleza Vamos mais um aqui E mais dois Elixir Show de bola, moleque Show de bola Mano Show de bola Então vamos lá É isso aí Vamos lá Vamos continuar aqui Abrindo aí Os cofres Porque tá muito top É o primo Temos ainda mais cinco cofres pra abrir Então vamos lá Finalizando aqui Será que a gente consegue mais uma carta, mano? Que eu não tenho Elixir Beleza Show de bola Vamos ver Vamos ver Vamos ver Dinamike Show de bola Beleza E temos aí mais Temos mais Temos mais Calma Vamos lá Dois Elixir Boa, mano Show de bola, mano Show de bola Beleza Vamos lá Mais um aqui Elixir Beleza, tá? Um Elixir E agora Zeramos Zeramos É, eu tava pensando que tinha mais um Mas não Zeramos As nossas gemas Vocês viram Zeramos as gemas E agora a gente vai fazer O que eu já queria fazer Mas eu pensei que eu ia ganhar aqui Não ganhei Mas ganhei o Bo Ganhei o Bo Então isso quer dizer o que? Eu consigo Sair daqui também Com a Piper Que eu vou comprar agora Pra vocês aqui No canal Bruno Clash Então Comprei a Piper Agora Agora eu tenho a Piper E também o Bo Missão cumprida galera Conseguimos os dois personagens Que eu queria bastante Até mais do que as lendárias Mas beleza Show de bola Mais dois personagens E agora Nos próximos vídeos Eu vou trazer pra você Testando esses dois personagens E evoluindo eles Vai ser muito top Então Não perde Se inscreve aqui no canal Se você É a primeira vez que você tá caindo aqui Se inscreve no canal Deixa o seu like Pra fortalecer E muito obrigado Ah E não esquece que o link Do OneFootball Tá aqui na descrição Galera Então Baixa lá Agora Porque aqui Tá na descrição Tá fácil demais Beleza? Então é isso galera Um abraço É nóis Fui E hoje Nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Me